O Isaac Silva, tio Chico, na sua opinião, a mudança do Promote vai gerar muita bagunça no mercado ou haverá um benefício para os consumidores? A questão de preço sempre vai quebrar a firma. Isaac, o Promote sempre quebra as pernas do consumidor porque faz com que as montadoras tenham que reduzir seus custos e aí o que acontece? Algumas montadoras não avançam, exemplo da Honda. A Honda não avançou no motor 300. A gente esperava um motor 300 com mais potência. Mas por que a Honda não fez isso? Para não aumentar o custo operacional dela, o custo de produção. Então se ela coloca um motor muito potente, um motor que aumente o custo produtivo e que atenda às leis de emissões de gases poluentes, ela aumenta o custo de produção, diminui a lucratividade dela. Então o que acontece? A gente acaba se ferrando por causa dessas obrigações. As montadoras evitam dar passos avançados para aumentar seu custo operacional e a gente acaba pagando o pato. Em outros casos, é repassado para a gente mesmo. Tudo, e ainda digo, muitas ou quase na totalidade, os custos são repassados. Simplesmente aumentou o custo lá por causa da lei de emissão de gases poluentes, repassa isso para o consumidor. Só que a gente acaba não vendo isso. Mas muitas das vezes, 100% disso é repassado para a gente. Então pode ter certeza que essas leis de emissões de gases poluentes, do jeito que é feito aqui no Brasil, passa para a gente. Por exemplo, a nossa lei de emissões de gases... Eu não sou contra as leis de emissões de gases poluentes. Eu não sou doido de dizer que eu sou contra. Eu não sou contra as regras para diminuir a poluição e os males que os veículos a combustão fazem para o meio ambiente. Eu não sou doido, eu não sou o cara insensato. Mas, da forma como é feito para nós, brasileiros, é absurdo. Porque esse Promote M5 vai estar alinhado com a Europa. Isso é completamente louco. Um país como o nosso, que tem uma renda per capita, muitas vezes inferior a um europeu, como é que a gente pode estar alinhado às leis de emissões de poluentes à Europa? Não faz sentido, não tem cabimento. Os Estados Unidos é signatário disso? Sequer é signatário, os caras estão cagando. Eles não assinam os mesmos acordos que nós assinamos. Porque os Estados Unidos sabem que, a partir do momento que eles começarem a apertar as leis de emissões de gases poluentes, muita coisa vai ficar mais cara. O carro fica mais caro. O custo para montar um carro vai ter que desempregar funcionário norte-americano. E aí os caras vão começar... Vai dar zerda lá. Então o governo norte-americano sequer é signatário de todos esses detalhes das leis de emissões de gases poluentes. Mas acordos feitos lá atrás, aqui no Brasil, coisa de 30 anos, tá gente? Coisa de 20, 30 anos atrás. Acordos assinados, acordos que foram feitos para contribuição e para troca de... Comércio exterior, né? A gente vender soja, vender boi, vender o agro, tudo isso lá atrás que foi acordado com a Europa, eles impuseram essas leis para a gente. Novamente, a gente aceitando o espelhinho. E a gente só se ferra. E isso atrasa a nossa economia. Isso atrasa a nossa industrialização. Então, eu não estou dizendo que é ruim, 100%, a gente não pode. A gente tem que cagar para os bichinhos da floresta, como o Paraguai faz, como países vizinhos nossos fazem. Sequer eles são signatários, eles não têm nenhuma lei de emissões de gases poluentes. Por isso que vocês veem em alguns países vizinhos aqui, KLR 650 da Kawasaki, alguns modelos, a própria Tornado 250. Vocês veem em alguns países assim? Por quê? Porque essas motos, aqui no Brasil, não passariam nas leis de emissões de gases poluentes, ou de ruído. A lei de ruído aqui é absurda. Mas eu estou falando de leis de emissão de gases. Por isso que essas motos não são vendidas aqui, mas são vendidas em países vizinhos, porque esses países não são signatários. Eles realmente não estão assinando os mesmos acordos que os europeus que eles nos impuseram. Então, eu vejo isso como um limitador para o nosso mercado. Isso aumenta o preço. As montadoras estão enlouquecidas. Todas as montadoras estão enlouquecidas. Montadoras de moto. Por quê? Porque agora existe uma corrida para homologação de várias motos. E o problema, e é um problema estrutural, tá? Aí eu não estou fazendo críticas às montadoras, de forma alguma. Mas existe, eu estou fazendo a crítica ao governo, ao Estado. Ao Estado. O Estado brasileiro é ridículo. É uma piada. Isso aqui é uma piada. A gente vive, isso aqui é um picadeiro, pô. Sabe? Nós vivemos no picadeiro. Nós somos os palhaços. Todo mundo aqui. E as montadoras, elas estão em desespero. Por quê? Estruturalmente, eles não estão conseguindo homologar algumas motos. E the clock is taking. O tempo está correndo. E eles têm até dezembro de 2024 para homologar tudo. Se não homologar, lascou. Danou-se. Então, existem estruturas muito específicas. Eu não vou entrar em detalhes, tá, gente? Mas existem estruturas muito específicas para homologação dessas motocicletas. E são bem reduzidas. Talvez vocês pensem assim. Ah, isso é moleza. Leva para um lugar ali e homologa. Não. Existem laboratórios de homologação específicos e habilitados aqui no Brasil para fazer tais homologações. Não são muitos os laboratórios. São pouquíssimos. E esses laboratórios estão com fila. Estão com uma fila, uma sequência. E leva tempo. Então, a maioria das montadoras estão em desespero. E eu não estou fazendo crítica a isso, a elas. Eu estou fazendo crítica ao Estado, ao governo. Porque eles acabam forçando essas montadoras a fazer tudo a toque de caixa. Às vezes dá zerda. Às vezes não dá tempo. Às vezes eles fazem do jeito que dá e deixam de fazer produtos com qualidade. Uma qualidade melhor. Um produto que atenda à necessidade do consumidor. Então faz de qualquer jeito. Não, vamos fazer. Tem que fazer porque tem que fazer porque senão a gente não vende. Então vira uma bagunça. É um picadeiro. Só que a gente não vê. Vocês acham que é tudo perfeitinho? Não é não, galera. É bagunçado mesmo. Mas não por causa das montadoras. Mas sim pelo Estado, a burocracia. Esse país é uma piada. Então, podem ter certeza do que eu estou falando. Essa, esse Promote 5, neste momento, estou falando do dia 19 de dezembro de 2023. As montadoras estão de cabelo em pé. Faltando 12 meses para bater o sininho e dizer assim, opa, acabou, hein? Elas estão em desespero porque a fila está enorme. Tem muita moto para homologar. Tem poucos locais homologados para homologar. Poucos laboratórios para fazer essas homologações. E o bicho está pegando. Tem montadora que está em desespero. Tem montadora que está aí tentando, tentando, sem conseguir. Ou seja, reprova, tenta de novo. Volta para o laboratório. Volta para lá. Então o bicho está pegando, tá? Não estou dizendo que vai dar zerda, que montadora vai jogar tudo para cima. Não estou dizendo isso, não. Mas, durante esse ano de 2024, vai ser um pega-paca-papa muita montadora. Muita montadora vai atrasar lançamento. Por isso que eu digo para vocês, quando eu falo que tem alguns colegas aqui, ficam cravando datas. A moto vai ser lançada tal período. Não pode fazer isso. Porque existe uma coisa lá atrás que é chamada homologação. Então, erro, volta para o laboratório, deu zerda, foi reprovado. Então, não é bem assim. Algumas motos já estão homologadas, está tudo certo. Algumas montadoras já se adiantaram, deixaram motos homologadas. Tem moto da Royal, por exemplo, que já estava homologada há muito tempo. A Hunter, por exemplo. A Hunter já estava homologada há muito tempo. A Royal Brasil, que não quis lançar a Hunter. Não teve nada a ver com homologação. Estava homologada há muito tempo. Eles não quiseram. Mas, tem moto que está na fila. Tem moto que está sendo homologada ainda. Não estou falando da Royal. Estou dizendo das montadoras. Então, quando alguém cravar uma data, duvidem. Porque ninguém tem essa certeza, a não ser a diretoria. A própria montadora. Então, se algum colega disser, foi o diretor da empresa que me disse, foi o country manager que me disse. Aí, beleza. Beleza. Mas, dizer, ah, porque vai chegar tal dia. Ninguém sabe de nada. Tem dólar. Tem mercado. Tem homologação. Tem a reprovação da homologação. Tem um monte de burocracia. Nosso país é cheio de burocracia, gente. Então, as montadoras realmente estão passando aí por um problema muito sério de estrutura e de burocracia. Nosso país é um grande picadeiro. Nós somos os palhaços. Tchau, tchau. Tchau, tchau.